Olá meus bonitos e minhas bonitas, fala pra vocês Milton Balov. Já imaginou a possibilidade de trabalhar numa plataforma como a Netflix? Mesmo estando em Angola, Brasil ou Portugal ou em qualquer parte do mundo? Eu vou te mostrar que é possível. E tudo que eu penso é que você subscreva aqui no canal, dê um like no vídeo. Porque sabes que isso nos incentiva a trazer conteúdos top como esse. Sim, vamos lá. Lembrando que o link que eu estou a acessar agora vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo. Escrito link. Clique sobre ele e vai passar pelo nosso encurtador de 15 segundos. Sim, 15 segundos apenas. Você que quer trabalhar, quer ter essa oportunidade de prestar serviço numa plataforma gigante, a paciência é uma virtude. Vamos embora. Este é o nosso encurtador. Você vai aguardar por 15 segundos. Está aqui. Aguarde pelo seu link. Ele vai liberar um botão verde aqui. Depois é só clicar por ele, né? E vai direito para a plataforma. Lembrando que esta opção está no site oficial do Netflix. Vamos embora. Aguardando. 15 segundos. Pronto. Pronto. Este é o site Netflix Jobs. Está aqui. Netflix Jobs. Ou seja, empregos Netflix. Netflix. Podemos traduzir. Eu já ensinei isso várias vezes. Com botão direito do rato. Vai em traduzir. Veja aqui. Um ótimo local de trabalho. Combina. Colegas excepcionais. Problemas de uso. Liberdade e responsabilidade. Sim. Nossa filosofia de que pessoas acima de processos. Nossa cultura tem sido. Está aqui. Transmissão de entretenimento. Olha tudo. Tudo isso aqui. Veja. Então, esta é a tela inicial do Netflix Jobs. Ou seja, empregos Netflix. Onde é que você vai assim que cai nessa tela? Lembrando que esse link deixei aqui abaixo, né? Na descrição. Tu vais em localização. Sim. As áreas geográficas que estão habilitadas. para prestar serviço na Netflix. Clico sobre aqui. Veja aqui. Locais em todo o mundo. Todos esses. São Sertan, Berlim, Londres, Madrid, Roma, Istambul. Tudo isso. Ásia. Estados Unidos. América Latina. Olha aqui. Países baixos e tudo mais. Veja aqui. Enfim. Como você que quer prestar serviço. A opção Angola não está aqui. Mas tu podes selecionar Brasil. Aqui. Veja aqui. Vagas de emprego recente. Veja aqui. Especialista em investigação. Tu podes vir aqui, né? Olha. Tem outras opções. Blogs. Mas tu vai em vagas de empregos. Ver tudo. Olha aqui. Especialista em investigações e resposta. Isto é para atendimento ao cliente. Especialista em pesquisa técnica. Engenheiro de software. Olha. Os empregos vão variando conforme os dias. Por exemplo. Hoje estão liberados esses. Olha. Olha aqui. Conforme o dia. Tu vais encontrar outras opções. Investigações e respostas. Geralmente são aquele público. Coisas de censura e tudo mais. Especialista em pesquisa técnica. Olha aqui. Vamos supor que queiras esse. Clique sobre ele. Olha aqui. E bem aqui abaixo. Ele vai te detalhar tudo o que é necessário para você se candidatar a essa vaga, né? Aqui. A equipa de estreita parceria e outras. Tu lês tudo isso. Responsabilidade. Qualificações. Ele diz aqui mais de três anos de experiência no gerenciamento. Olha aqui. Tudo isso. Tu lês tudo o que ele precisa, né? E vais aqui. Aplique agora. Olha tudo o que tens de fazer. Preencher aqui. Sobrenome. E-mail. E-mail. Número de telefone. No caso, você que não tem, vai aqui no Google e vai... Temp... Temp... Números temporários. Vem por aqui. Seria melhor, claro, colocar o teu número, né? Vamos aqui. Temp... Número... Brasil. Olha. Tá aqui uma opção. Vamos selecionar. E vens pra aqui. Colas. Carregar aqui o currículo. Ele já diz PDF, DOC, DOCX, TXT. Podes carregar aqui teu currículo. Arquivos adicionais. Se tem expulsos, outras aptidões, carregue aqui. E depois enviar inscrição, sim. Esta é a plataforma oficial Netflix. E ele tem uma possibilidade para empregos, sim. E você que pretende se candidatar para uma indústria gigante como a Netflix, esta é uma das opções. Coloque aqui o seu currículo. Coloque e envia a sua inscrição. Fique atento ao seu e-mail, porque provavelmente a resposta chega positiva ou negativa. Seja insistente. Procure um trabalho que seja de uma área que você tenha aptidões, que você possa responder depois. Sim, então esta é uma oportunidade de você prestar serviço na plataforma Netflix. E para quem não conhece a Netflix, é uma plataforma de streaming há muito tempo no mercado. Milionária. Streaming de filmes, séries, documentários e muito, e muito mais. Não esqueça de subscrever no canal. Dê um like no vídeo. Porque sabes que isso nos incentiva a trazer conteúdos top como esse. Então é possível, sim, trabalhar na Netflix em Angola ou em qualquer parte do mundo. Falou para vocês, Milton Banovo.